Só que eu sentei dentro de mim que tava faltando alguma coisa, Deus fez algo tão grande por mim E eu sentei pra conversar com Deus, acredita Senhor, o Senhor me curou E eu vou fazer algo pra te agradecer Eu vou começar a ajudar as pessoas Só que a minha situação, com a qual eu convivi ali, desempregado demais com a mulher, espia Não tinha condição Espia, pra aí em si ia dar certo E mano, eu fui... Tinha filho, não Eu fui falar, não Só que quando eu casei com a minha esposa, ela tem um filho E o pai dele, é... Não pode falar até o valor aqui, não pode? Pode falar o que você quiser Pronto, o pai deu um... Até processo a gente mandou você Pronto Agora que pode, pra cara Casei com a minha esposa, ela já tem um filho, né? E o Wesley Max, que eu amo muito E o pai dele mandava cem reais por mês, da pensão E a gente tava sobrevivendo através disso aí Entendi Cem reais por mês Caramba, cem reais por mês Nada Nenhum gás Dá muita farinha com salame, pode acreditar Verdade Voltando nesse assunto aí Bendito seja esse peixinho, né? É verdade Foi? Foi? E não é ruim não Uma farinhazinha com salame na brasa Se for fluminense Sabe o que eu gostava muito de fazer? Até minha esposa sabe É... tipo assim De manhã tinha farinha com salame, ó... Sabia... Nós gostava muito que é um pouco salgado, tem gosto de quitute Hum... Eu gostava muito e... Vou dizer assim, ó... Vamos fazer o seguinte Oi? Desde... Ah tá Desde que a fome é psicológico, né? É... Até com fome vai dormir e que passa Não Mas sabe o que eu fazia? Eu disse o seguinte Vamos imaginar Que nós tá comendo aqui uma... Um feijão tropeiro Show Um arroz branco E mais com... Uma carne de gado Hum... E nós brincava com isso, mano Tá pegando Nós brincava com isso Pode acreditar Me diz, você tá aí de prova Vamos pensar agora que nós tá comendo Um... Um restaurante bem chique Né? E... Ué, aqui é um feijão tropeiro, tá vendo? E aqui é... Essa salame aqui é um feijique É uma galinha bem gostosa Uma carne de gado Minha esposa tá ficando é doido Eu gostava de brincar com a situação delicada Mas eu acho que é... Carne sem osso, pô Mas eu acho que a fome é psicológica mesmo Até porque às vezes você deixa de comer alguma coisa Porque na sua cabeça aquilo ali amargo Aquilo ali... Tipo, eu passei um tempo da minha vida que não comia peixe Porque pra mim em peixe me dava dor de cabeça Mas em que sentido a fome seria psicológica Não, como ele falou Tipo, comer uma coisa imaginando outra coisa, entendeu? Mano, eu queria muito trabalhar ali Mas todo mundo quando eu fazia a força em alguma coisa Eu sentia incômodo Eu tinha medo, ó De voltar ao trabalho Sim, sim, sim Mas só que sempre fazia o básico Eu sempre corria atrás de ajuda Sempre... É... Tava... É... Colhendo alguma banana Alguma abacata Enfim, tentando vender Pegava a jaca lá Vendia pras pessoas Entendeu? E o que acontece? E foi a situação aí, mano Fiquei um ano, um ano e pouco E de repente nasceu a vontade De querer ajudar as pessoas Pra agradecer o que Deus fez comigo lá atrás Eu fui contar isso Eu tenho até uma mensagem Às vezes É bom você sonhar Ficar o sonho dentro de você apenas Porque tem... O teu irmão é mais ali que você Você é uma riova, né? Isso Eu vou ter um dos maiores canais No YouTube da cidade Vou ser um dos maiores YouTube bem famosos Vai ver isso E vou ainda ajudar tanta gente